Senhoras e senhores, muito boa tarde. Na manhã de hoje, nós fomos surpreendidos por um vídeo divulgado pelas próprias redes sociais do presidente da comissão processante do processo de cassação do vereador Carlos Delfim, o vereador Anderson da Caixa, mostrando a sua irresignação com o arquivamento do processo do vereador Carlos Delfim. No vídeo divulgado, ele considera estapafúrdia, entre aspas, a alegação da defesa que foi acolhida pela maioria da comissão processante no sentido do arquivamento do feito pela extrapolação do prazo decadencial. Obviamente que nós não vamos cometer a mesma deselegância de considerar esdrúxula ou estapafúrdia qualquer alegação do vereador Anderson, mas nós esperávamos um mínimo de respeito de um vereador eleito pelo povo, para legislar pelos munícipes com a própria lei orgânica do município. O processo, senhores, foi arquivado porque o artigo 5º, inciso 7º do Decreto-Lei 201, barra de 1967, fala que o prazo para se findar um processo de cassação nas câmaras municipais é de 90 dias. A lei orgânica desse município, em seu artigo 96, parágrafo 13º, fala que o processo para se arquivar, o prazo decadencial para se arquivar um processo de cassação de vereadores ou prefeito é de 120 dias. O processo se iniciou na data de 29 de agosto, formalmente na data de 29 de agosto, ou seja, hoje nós já estamos com mais de 150 dias corridos da data da formalização desse processo. Na semana passada, nós fomos intimados a apresentar alegações finais também já com mais de 150 dias corridos, ou seja, seja por uma lei federal, ou seja, pela lei orgânica desse município, já se extrapolou o prazo para se processar e julgar o vereador Carlos Delfim. No vídeo, o vereador fala que tem seus próprios argumentos contra o arquivamento do feito. Ele não apresentou esses argumentos nem no vídeo publicado e nem mesmo explanou um voto contra o relatório apresentado e protocolado na Câmara. Mas nós imaginamos, como ele já foi à imprensa várias vezes, que ele está fazendo a contagem desse prazo por dias úteis, o que é completamente equivocado, é errado. O arquivamento do processo é totalmente em contexto. Tão em contexto que os seis advogados que hoje trabalham na Câmara Municipal, contratados por eles, os vereadores, foram a favor, consultados. Entenderam que assiste razão à defesa do vereador Carlos Delfim. Diz também o presidente da comissão processante que o vereador Carlos Delfim é um condenado pela justiça pública. Isso também é uma inverdade, senhores. De fato, há alguns dias o vereador Carlos Delfim teve uma sentença parcialmente procedente em seu desfavor em primeira instância nessa comarca. Processo esse que ainda vai tramitar perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, perante o Superior Tribunal de Justiça e eventualmente até no STF. Ou seja, ele ainda é um réu primário que pesa sobre os seus ombros a sagrada presunção de inocência.